Oi, eu me chamo Jamile, eu estou cursando o segundo semestre de letras na faculdade de São Judas, no período noturno, e estou participando de um projeto de estágio da professora coordenadora Cintia Pichini. E hoje eu irei falar com vocês sobre vírgulas. Mas o que é vírgula? Bom, vírgula é um sinal de pontuação que exerce três grandes funções básicas que são. Primeira, marcar as pausas e as inflexões da voz na leitura. Segundo, enfatizar ou separar expressões e orações. E terceira e última, impedir qualquer ambiguidade. A primeira coisa que precisamos saber sobre a vírgula é que ela marca uma pausa de pequena duração. E então, muitas vezes, vai exigir que nós sintamos a vírgula, ou seja, sintar a necessidade de fazer essa pequena pausa. E geralmente dessa forma é mais fácil do que decorar todas as regras de vírgula. Mas vamos lá conhecer as regras? Veja. Os termos essenciais, como sujeito e predicado, e integrantes, como complementos verbais, nominais e predicativos da oração, ligam-se sem pausa, portanto sem vírgula. Com isso, nós podemos concluir que é muito grave olharmos para uma oração e ter vírgula entre sujeito e predicado. Por exemplo, não existe vírgula entre sujeito e predicado, pois são termos essenciais de uma oração. Um professor de escola pública mostra aos seus alunos do ensino médio uma nova visão do mundo por meio das suas aulas de filosofia. Nessa frase nós temos o sujeito e tudo o que sobra é o predicado. E aí nessa oração podemos observar que apesar de grande, ela não tem nenhum termo deslocado ou explicativo. E por conta disso, ela não tem a vírgula. Nós iremos ver nos próximos exemplos esse valor explicativo. Manuela, uma professora de escola pública, mostra aos seus alunos do ensino médio uma nova visão de mundo por meio das suas aulas. Aqui nós temos um aposto, que é uma professora de escola pública. Aposto, ele é um termo que explica quem é Manuela. Se não tivesse esse aposto, não teria vírgula. Mas, como temos o termo da oração de valor explicativo, tem pausa. Portanto, tem vírgula. Agora que realmente já demos uma pincelada, vamos para as regras. Quando tem vírgula e o porquê tem vírgula. Bom, a vírgula pode então aparecer ou no interior de uma oração, ou entre uma oração e outra, no caso de um período composto. Primeiro, vamos aos casos com vírgula no interior da oração. Então, a vírgula no interior da oração serve para separar elementos que exercem a mesma função sintática. Como assim a mesma função sintática? Como exemplo, sujeito, 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 ou predicativo, predicativo, ou objeto e objeto, entre outros. Temos um exemplo. Como sabemos, o comportamento machista não é exclusividade masculina. Há homens machistas, mulheres machistas, músicas machistas, livros machistas, doutrinas machistas. De O Quanto o Machismo Reprime o Homem, de Ruth Manus. Aqui nós temos os seguintes termos grifados. Homens machistas, mulheres machistas, músicas machistas, livros machistas, doutrinas machistas. Todos esses termos, eles são objeto direto, porque eles complementam o sentido do verbo transitivo direto, que é o verbo haver. Portanto, todos eles possuem a mesma função sintática, sendo objeto direto. E dessa forma, precisamos colocar a vírgula. A vírgula serve também para isolar elementos repetidos ou palavras repetidas. Como exemplo. A prova estava fácil, fácil. São duas palavras repetidas, fácil, fácil, e portanto eles precisam da vírgula no meio. Para isolar vocativos, também utilizamos o uso da vírgula. E para relembrar o que é vocativo, ele é o chamamento. No caso, quando eu chamo alguém. Amor, estou saindo. Aqui em casa, Pedro, as coisas não funcionam assim. Vocativo é o tema que estudaremos hoje, alunos. E como vimos nesses exemplos, eles podem aparecer no início, no meio e no final da frase. E percebemos também, nesses exemplos, que quem pronuncia a fala, está falando com alguém. Ele está dialogando com a pessoa amada, com o Pedro ou com os alunos. Com isso, todas as vezes que eles dialogam e citam esse alguém, mesmo que seja no início, no meio ou no final, eles vêm com a vírgula. Mas, se o vocativo vier no começo da frase, como exemplo, Mãe, vem cá! A vírgula vem após o vocativo, ficando. Mãe, vírgula, vem cá! Quando o vocativo está no meio da oração, como nesse nosso segundo exemplo, o de Pedro, a vírgula vem antes e depois do vocativo. Ou seja, o vocativo fica no meio das vírgulas. E quando vem no final da oração, a vírgula vem antes do vocativo, como nesse nosso terceiro exemplo de alunos. A vírgula serve também para isolar um aposto. E como eu disse lá no início do vídeo, um aposto é um termo de valor explicativo. A oração sobrevive sem um aposto porque ele é apenas um acréscimo. Então, ele estaria apenas para explicar ou adicionar uma informação a mais para o leitor. Roberto Drummond, vírgula, escritor mineiro, vírgula, é autor da obra Ilda Furacão. Então, vemos que escritor mineiro está explicando quem é Roberto Drummond. Portanto, é um aposto, um termo de valor explicativo. E todo termo de valor explicativo, ele vem entre vírgulas. Por isso, uma vírgula antes e uma vírgula depois desse aposto. A vírgula serve também para isolar adjuntos adverbiais deslocados. Como assim adjuntos adverbiais deslocados? Veja os exemplos. Escutei outro dia uma discussão curiosa. De discussão curiosa de Vinícius de Moraes. Esse outro dia é um adjunto adverbial de tempo, que expressa quando ele escutou uma discussão curiosa. Na língua portuguesa, o lugar de um adjunto adverbial na oração é lá no final. Então, se ele está em outra posição da oração, que não seja no final, ele está deslocado. Isso quer dizer que se a oração fosse assim, escutei uma discussão curiosa outro dia, ele não teria vírgula antes de outro dia, porque outro dia estaria na sua posição natural, que é sujeito, predicado e complemento. E o adjunto adverbial lá no final. Mas, se eu quero colocar o adjunto adverbial deslocado, ou no começo, ou no meio da frase, eu preciso colocar as vírgulas. A gramática diz que, se o adjunto adverbial for curtinho, como Hoje acordei feliz, esse hoje é adjunto adverbial, porque eu posso falar Acordei feliz hoje. E claro, não tem vírgula antes de hoje. Mas, se eu puxo esse hoje para o começo da frase, eu posso ou não colocar a vírgula? Eu posso não colocar a vírgula, porque trata-se de um adjunto adverbial curtinho, pequeno. Mas, eu posso colocar a vírgula se a minha intenção, ou a intenção do autor, no caso da frase, for destacar ou chamar a atenção desse hoje. Usemos a vírgula também para separar, na adaptação de um escrito, o nome do lugar, como São Paulo, vírgula, 24 de outubro de 2020. Aqui nós observamos que após São Paulo, vem a vírgula. E, usamos para indicar a supressão de uma palavra ou expressão. A supressão é quando uma palavra ou expressão está oculta, foi suprimida, como nesse trecho de Rita. A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela, vírgula, meu assunto. Esse trecho é de A Rita, de Chico Buarque. E, por que temos essa vírgula? Porque no sorriso dela está escondido a palavra do verbo levou. Era para ser, a Rita levou meu sorriso, no sorriso dela, levou meu assunto. Mas, a preferência do autor foi ocultar, levou e colocar a vírgula, indicando a supressão dessa palavra entre as orações. Vimos até agora como a vírgula aparece no interior de uma oração. Agora, iremos pensar em período composto e como a vírgula aparece entre orações. Então, entre orações, ela serve para separar orações coordenadas assinéticas. Ou seja, aquelas orações independentes, que não têm conjunção entre si. Assustei-me, vírgula, não saberia dizer porquê. De medo da eternidade, de Clarice Lispector. Temos aqui duas orações independentes. Elas são coordenadas e assinéticas, porque elas têm conjunção entre essas duas orações, portanto, têm vírgula. A vírgula serve também para separar orações coordenadas assinéticas, aquelas orações dependentes entre si, mas que tenham uma conjunção que liga essas duas orações, exceto as introduzidas pela conjunção E. Queria ir com você ao cinema, vírgula, mas preciso estudar para a prova. Temos aqui uma oração coordenada, queria ir com você ao cinema. E temos outra oração coordenada, mas é assinética, que é, mas preciso estudar para a prova. Ela é uma oração coordenada assinética adversativa, porque se inicia com mais. Portanto, tem uma vírgula aí entre as coordenadas assinéticas. Mas, se as coordenadas assinéticas começarem com a conjunção E, não tem vírgula. Vamos ao exemplo. Vá ao cinema comigo e estude para a prova depois. Percebemos que são duas orações independentes, mas a segunda oração expressa uma adição em relação à primeira. E quando temos orações coordenadas assinéticas, aditivas, ou seja, ligada pela conjunção E, não colocamos vírgula entre uma oração e outra. Temos como último exemplo, Vá ao cinema, vírgula, e eu te ajudo a estudar para a prova depois. Se quando eu tenho o E, não colocamos vírgula, o que essa vírgula está fazendo aqui? A vírgula está aqui porque o sujeito da primeira oração, o sujeito oculto, você, ficando, você vai ao cinema comigo, é diferente do sujeito da segunda oração, que é eu. Ele está explícito. Então, quando os sujeitos das orações forem diferentes, e a segunda oração começar com o E, precisamos colocar a vírgula entre elas e antes do E. A vírgula serve também para isolar orações intercaladas. Mas o que são essas orações intercaladas? É quando estou escrevendo uma oração principal e coloco uma outra oração no meio dela, ficando como? E principalmente porque Deus, se é que Ele existe, anda distraído demais. Resolvi chamar a atenção dEle para algumas coisas. Zero grau de Libra, de Caio Fernando Abreu. Temos a oração principal, que é, e principalmente porque Deus anda distraído demais. E temos também a intercalada, que é, se é que Ele existe. E com isso, a intercalada vem entre vírgulas. Usamos a vírgula também para isolar orações subordinadas a adjetivos explicativos, como Quando lemos essa frase, entendemos que é adjetivo explicativo, porque a autora está explicando que a enteada dela estava de férias. Você entende que a autora só tem uma enteada e essa única estava de férias. Quando não tem a vírgula, o leitor entende que a autora tem várias enteadas, mais de uma, e ela tirou a tarde de quinta-feira para passear apenas com a que estava de férias, Para finalizar, usamos a vírgula para separar as orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal. Devemos lembrar que a posição natural dos adjuntos adverbiais é no final da oração. Então, se Ele vem ao final, está no lugar mais correto e menos deslocado. Então, se essas orações adverbiais vierem antes e não ao final da oração principal, precisamos colocar a vírgula entre a subordinada adverbial e a subordinada. Veja o exemplo. Quando nada acontece, vírgula, há um milagre que não estamos vendo, o espelho de Guimarães Rosa. Aqui percebemos que a oração subordinada adverbial é quando nada acontece e após essa oração, ela vem uma vírgula. E esse foi o meu vídeo sobre vírgulas referente ao projeto de estágio da professora coordenadora Cíntia Pichini. Obrigada pela atenção. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.